Um projeto de lei pretende proibir as cirurgias mutilantes e os procedimentos cirúrgicos para fins estéticos em animais. Quem traz os detalhes é César Reiser. A Câmara dos Deputados está discutindo um projeto de lei que proíbe cirurgias mutilantes e procedimentos cirúrgicos desnecessários para fins estéticos em animais domésticos ou silvestres. Entre as práticas proibidas na proposta estão a amputação de parte da cauda ou das orelhas e ainda a retirada das cordas vocais de cães e retirada das garras de felinos. O Conselho Federal de Medicina Veterinária já proíbe essas cirurgias, mas o autor do projeto argumenta que alguns procedimentos ainda são recorrentes e são um evidente ato de abuso contra os animais. O que nós estamos querendo com esse projeto de lei é proteger os nossos animais domésticos, para que todos entendam que aquele ser vivo possui direitos que nós queremos ter. Ninguém quer ser mutilado apenas a bel prazer de A, B ou C. Também isso deve acontecer com os nossos animais. Por outro lado, o projeto permite a realização de procedimentos para atender as necessidades de cuidados clínicos, de pesquisa científica e de manejo de animais em cativeiro, desde que sejam tomadas as precauções para evitar o sofrimento desnecessário.